É, filho de barro, é filho de barro, é filho de barro, é filho de barro, é filho de barro. Essa noite em Correio, fósforo, fósforo inteiro, se liga, se liga, se caré, a cantar até morrer, essa noite em Correio, fósforo, fósforo inteiro, a cantada em tricolor, eu sou borracha, eu sou senhor, que bebo toda a campanha, eu sou pro meu tricolor, eu sou do meu tricolor. . 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?